Instituto Brasileiro e Disney se unem em campanha para ajudar famílias carentes. Consulado do Brasil em Los Angeles vai exibir animação de Walter Salles com músicas de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Personal trainers brasileiros anunciam ação para este final de semana no sul da Flórida, em prol do Outubro Rosa. Situação de deputado Jorge Santos, filho de brasileiros, piora. Ex-tesoureira de campanha do político admite culpa em acusação de fraude. E tem os detalhes da descoberta de cientistas brasileiros de que quase metade dos anfíbios no mundo está sob risco de extinção. De acordo com a líder do estudo, isso prova que esforços nesse sentido funcionam e devem ser intensificados para mitigar e conter a diminuição no tamanho dessas populações. Olá, boa noite. A gente abre essa edição falando de uma campanha da Disney em parceria com o Instituto para ajudar famílias carentes lá no Brasil. Semana que vem vai ser Dia das Crianças no nosso país e a Companhia Americana de Entretenimento anunciou que vai doar dinheiro para cada foto de brincadeira de brasileiros publicada com referência a esse projeto. Olha só. Nesse Dia das Crianças, a Disney vai transformar suas horas brincadas em doações. Então, entre na brincadeira. É só postar uma foto ou vídeo brincando em família com a hashtag Disney Brincar e Doar. A campanha já entrou em vigor e vale para fotos postadas em qualquer lugar do mundo, desde que tenha a hashtag Disney Brincar e Doar. Para cada imagem publicada, serão doados R$ 50,00 para o Instituto Gerando Falcões, que atua nas comunidades carentes brasileiras. A ideia é se divertir e ajudar quem precisa ao mesmo tempo. Quem estiver nos parques temáticos da Disney pode tirar fotos por lá também e postar. Não há limites de imagens. O que importa é a vontade de ajudar. Por isso, tire quantas fotos quiser. Mas lembre-se de colocar a hashtag Disney Brincar e Doar. Ajude a aumentar as horas doadas com muita diversão junto dos seus personagens favoritos. Para saber mais, acesse brincar e doar.com.br Ainda falando de crianças, o Consulado Geral do Brasil, em Los Angeles, na Califórnia, resolveu fazer uma sessão de cinema especial e gratuita para os pequenos. Eles vão exibir uma animação de Walter Salles. A exibição será do filme Arca de Noé, de Fabiano Gulani e do premiado cineasta Walter Salles. O longa animado pretende ser comovente, cheio de humor e com muitas lições de vida para os jovens espectadores. A história é impulsionada pelo talento de atores como Rodrigo Santoro, que empresta sua voz a um dos personagens principais. É um musical que tem músicas do Vinícius de Moraes e é motivo de muito orgulho e ansiedade para nós brasileiros, né, que moramos no exterior. Eu como atriz, como cofundadora da Brazilian Play and Learn, que é uma iniciativa que ensina português como língua de herança. Eu estou, assim, muito feliz de poder prestigiar o filme agora, no final do mês, numa sessão que é exclusiva para distribuidores na AFM e também alguns convidados. A sessão de cinema está marcada para acontecer no dia 30 de outubro, às 4 da tarde, num cinema em Santa Mônica, em Los Angeles. A entrada é gratuita. Então já fica de olho aí que já já Noah's Ark vai estar no país inteiro e a gente tem que prestigiar. Tem que prestigiar a nossa cultura e a nossa língua portuguesa, levar as crianças, levar não só brasileiros, mas todo mundo para conhecer um pouco mais da nossa maravilhosa música e também animação brasileira, nosso cinema brasileiro. Agora, atenção comunidade brasileira que vive na região de Boca Raton, na Flórida. Vai rolar neste sábado, dia 7, um aulão gratuito de ginástica na praia, de frente para o mar, para marcar o Outubro Rosa. A ação visa arrecadação de verba que depois será doada para uma ou mais mulheres que estejam enfrentando o câncer de mama neste momento e precisando de ajuda. Os especialistas em educação física e organizadores do evento mandaram um recado para a gente falando sobre como tudo vai acontecer. Hoje eu vim fazer um convite especial para você, nós estamos em Outubro Rosa. Amanhã é sábado, dia 7 de outubro, vai ter um aulão, 7h30 da manhã, totalmente gratuito para vocês que querem participar e estar ajudando aí na campanha contra o câncer. A gente faz uma arrecadação e doa o dinheiro para uma pessoa específica que está em tratamento. Então amanhã vai ser uma aula bem divertida, todo ano a gente faz essa aula na praia. Eu e o professor Miller estamos organizando e nosso time aqui da Pro Trainer. E você está convidado a participar amanhã, 7h30 da manhã, em Boca. Pessoal, quero convidar vocês amanhã a participar de uma aula em prol câncer. Será em Boca, em Parque e Neoparque. Será às 7h30 da manhã. Vocês estão convidados para essa aula. Estaremos aceitando doações para ajudar uma pessoa que está precisando para o tratamento. Espero vocês lá. A gente pode, estamos aí. Depois do intervalo, tem reportagens sobre um estudo que encontrou um alto número de mulheres que sofrem com as chamadas microagressões nos espaços de trabalho. E a gente fala também sobre o aumento acentuado no número de mortes infantis por overdose de drogas e por armas de fogo aqui nos Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento RejuveShare. Melhore agora a sua qualidade de vida. Um novo estudo apontou um dado alarmante e preocupante. 78% das mulheres já experimentaram algum tipo de agressão no trabalho. Os dados preocuparam as autoridades e grupos de defesa das mulheres. A reportagem é da Giovanna Locatelli. As descobertas reforçam anos de pesquisa de que as mulheres enfrentam vários tipos de abusos, incluindo as chamadas microagressões, que são ofensas verbais, humilhações, preconceitos, comentários depreciativos e até bullying, menosprezando a capacidade profissional e pessoal. O estudo indicou que 78% das mulheres afirmam que já sofreram algum tipo de abuso verbal ou de comportamento discriminatório. A pesquisa apontou ainda que as maiores vítimas são as mulheres menos favorecidas economicamente. Os dados relatam que elas têm duas vezes mais probabilidade de serem interrompidas durante uma reunião do que os homens, por exemplo. E também duas vezes mais chances de receber comentários inapropriados sobre o seu estado emocional. Os especialistas alertam ainda que as microagressões afetam todo o local de trabalho, prejudicando a segurança psicológica da equipe e o ambiente profissional, mesmo para aqueles que não as vivenciam diariamente. O EMUB, Espaço da Mulher Brasileira, Setor do Consulado Geral do Brasil em Boston, atende mulheres vítimas de violência. Para Juliana Lobo, especialista no tema e consultora do EMUB, os maiores obstáculos ainda são identificar quem está sendo vítima da agressão e denunciar. Ainda nos dias de hoje, um dos grandes obstáculos é que as mulheres venham a perceber que elas estão sendo vítimas de abusos. E muitas vezes, esses abusos acontecem dentro do ambiente de trabalho, disfarçados ali de pequenas piadas. E, na verdade, aquilo ali configuram abusos, configuram ali situações em que a mulher, na realidade, não deve passar. E essa mulher, por depender desse trabalho e fazer parte da renda ativa da família, não sabe como sair da situação, não sabe a quem recorrer, para onde denunciar. Então, está aí um motivo pelo qual a gente tem que estar sempre discutindo essa pauta, trazendo esse assunto à tona e trabalhando a prevenção. As mortes infantis por envenenamentos de drogas e por armas de fogo dispararam aqui nos Estados Unidos. Um novo estudo mostra um aumento sem precedentes nos dois casos. Na última década, o número de mortes infantis por arma de fogo cresceu 87% e as provocadas por intoxicação de drogas, 133%. Para chegar a esses números assustadores, os pesquisadores analisaram dados do Sistema de Notificação de Lesões do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Eles analisaram todos os casos infantis não letais e que levaram à morte entre 2011 e 2021. Segundo os pesquisadores, o crescimento de mortes por overdose de drogas e por arma de fogo podem ter ocorrido por causa de uma maior facilidade das crianças terem acesso a itens perigosos nos dias de hoje. O estudo descobriu ainda que as mortes por lesões pediátricas aumentaram acentuadamente nos anos de pandemia de 2020 a 2021, quando as crianças estavam por mais tempo dentro de casa. Para os especialistas, os pais podem prevenir ferimentos por armas de fogo e envenenamento por drogas, removendo armas de casa, trancando medicamentos prescritos, monitorando o uso de drogas ilícitas e controladas e consultando o médico se seu filho apresentar comportamento estranho. Autoridades de saúde do Arkansas dizem que um caso de malária adquirida localmente foi relatado no Estado, acendendo um alerta vermelho para a doença na região que já teve outros cinco casos da doença neste ano, mas que foram adquiridas fora do país. Os centros de controle e de prevenção de doenças afirmaram que é comum o país relatar casos de doenças todos os anos, mas em pessoas que trouxeram a infecção de outro país depois de fazer turismo. Com esse novo registro, se eleva para 10 o número de casos de malária neste ano nos Estados Unidos. Segundo o governo do Arkansas, o residente não viajou para fora do país, o que indica que a infecção aconteceu dentro do Estado. E é esse o fato de caso ter acontecido localmente que está preocupando as autoridades. A malária é propagada através de um tipo específico de mosquito. E neste ano, pelo menos outros sete casos da malária adquirida localmente foram relatados na Flórida, um em Maryland e outro também no Texas. E no próximo bloco, ex-tesoureira de campanha do deputado Jorge Santos, filho de brasileiros, se declara culpada em acusação de fraude envolvendo político. E as notícias não são boas para quem anda pensando em comprar a casa própria aqui nos Estados Unidos. O valor da hipoteca voltou a subir mais uma vez. Agora a gente fala de imigração na fronteira sul. Enquanto autoridades americanas estão no México discutindo a crise, o número de imigrantes buscando asilo nos Estados Unidos continua subindo. Centenas de pessoas estão acampadas na fronteira sob sol ou sob chuva, esperando para entrar no território americano. Sob um sol escaldante de mais de 80 graus Fahrenheit, imigrantes esperam na fronteira de San Diego, na Califórnia com o México, o registro do processo deles. Eles improvisam tendas, lonas, para se proteger do calor do dia, do frio da noite e das chuvas repentinas. São imigrantes da América Latina, da Ásia e da África que chegam com o mesmo objetivo, uma vida melhor. As autoridades informaram que por causa da nova onda de imigração na fronteira, o número de pessoas morrendo por causa do calor escaldante também está subindo. Quem conseguiu passar pelo processo de registro e entrou no território americano está sendo levado para regiões vizinhas ou outros estados. A cidade de Chicago, em Illinois, por exemplo, viu o número de indocumentados dobrar nas duas últimas semanas. Quase 20 mil imigrantes estão na região que já declarou emergência e pediu ajuda federal. Faltam abrigos e estruturas para receber o alto número de requerentes de asilo. Delegacias, parques, centro de ginásticas, escolas e outras instalações públicas estão sendo transformadas em abrigos temporários e preocupando a população de Chicago. A mesma coisa acontece em Denver, no Colorado. A prefeitura alega que está lotada de pessoas e quase sem espaço para receber mais requerentes. A cidade declarou estado de emergência e também pediu ajuda da Guarda Nacional. Em New York, mais um escândalo pode dificultar e muito a vida do congressista filho de imigrantes brasileiros, o Jorge Santos, que já enfrenta uma série de acusações. Agora, a ex-tesoureira e ex-contadora dele admitiu em juízo fraude na campanha eleitoral do político. A Carolina Camargo tem todos os detalhes. Nancy Marques trabalhou nas campanhas políticas de Jorge Santos em 2020 e 2022. Diante da corte de Long Island, a ex-contadora de 52 anos se declarou culpada de favorecer o filho de brasileiros, roubando fundos públicos e mentindo em formulários. Ela inventou doadores, colocando nomes de familiares e criou campanhas para o republicano conseguir se qualificar para uma ajuda financeira do partido. Esse crime é considerado uma ofensa federal e pode render até quatro anos de prisão. Jorge Santos e seu advogado não quiseram comentar as acusações. O deputado vai comparecer na corte no próximo dia 27. O congressista responde por 13 crimes na justiça, como fraude e lavagem de dinheiro. Ele também é investigado por um comitê de ética da Câmara dos Deputados por falsas declarações que incluem mentiras no currículo profissional e no histórico pessoal dele. O acordo de confissão celebrado pela contadora do deputado Jorge Santos pode certamente complicar a sua situação jurídica. Primeiro, porque reforça as provas que a promotoria já tem contra ele. A gente tem que lembrar que nesse tipo de caso, nesse tipo de crime, são muito raras as situações em que a promotoria celebra um acordo de confissão. E nesse caso, foi celebrado. A partir do momento que a contadora celebra esse acordo, traz provas e valida provas contra ele, para evitar uma sentença muito longa, uma sentença muito maior, pode ser que a defesa dele busque celebrar esse tipo de acordo como uma forma de redução de uma eventual pena e para evitar uma prisão mais imediata com relação aos fatos. A quantidade de crimes violentos na cidade de Nova York caiu este ano em comparação com a mesma época do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Departamento de Polícia da Cidade, que já enfrentava dificuldades com a crescente criminalidade na região. Os números mostram que os assassinatos diminuíram quase 11%, estupro e roubos diminuíram mais de 12% e os tiroteios tiveram uma redução de 26%. O crime no metrô, que era uma grande reclamação dos moradores, também diminuiu na cidade. Oficiais dizem que a melhora na segurança da Big Apple se deve a dois fatores principais, o patrulhamento mais forte em áreas com altos índices de criminalidade e a contratação de mais analistas criminais. Apesar dos bons números, as autoridades dizem que ainda batalham para reduzir dois crimes comuns e que tem se alastrado muito na cidade, os assaltos e roubos de automóveis. E a acessibilidade na compra da casa própria nos Estados Unidos está indo de mal a pior. Um levantamento nesta quinta-feira da Fred Mac informou que as taxas de hipoteca no país alcançaram 7,49% nesta semana. O valor é 0,18% acima do registrado na semana passada, que já marcava recorde histórico aqui nos Estados Unidos. Para os economistas, esse salto se deve a vários fatores, incluindo mudanças na inflação, no mercado de trabalho e a incerteza sobre os próximos passos da Reserva Federal, já que o país enfrenta uma duradoura crise econômica neste 2023. O Banco Central norte-americano já até indicou que pode manter as taxas mais elevadas por mais tempo devido à inflação. E essa combinação de taxas mais altas com o aumento dos preços das casas está gerando uma queda de 20% no ritmo de vendas de propriedades em comparação com o mesmo período do ano passado. O meu sentimento é que a médio prazo esses juros vão baixar porque os Estados Unidos historicamente é assim, não consegue ficar muito tempo com juros altos e o mercado volte a aquecer e eu tenho até clientes esperando os juros baixarem. Porém, tem um problema. Os juros baixando, a oferta tem uma demanda reprimida, a oferta pode subir e os preços das casas subirem. Então, às vezes é até importante comprar na planta agora e esperar o juros baixar daqui a um ano quando a casa ficar pronta e você conseguir o preço. Depois do intervalo, a gente mostra os detalhes de uma pesquisa inédita com participação de cientistas brasileiros que mostra que quase metade das espécies de anfíbios corre risco de extinção. E a gente te explica também o motivo de um casal de aposentados estar há mais de 400 dias fazendo cruzeiros ao redor do mundo. Américas Noir Oferecimento RejuveShare Melhore agora sua qualidade de vida. Já voltamos e com um estudo que contou com a participação de cientistas brasileiros e que foi destaque no mundo inteiro como um alerta. Os especialistas identificaram que quase metade das espécies de anfíbios corre risco de extinção como nos mostra agora a Eloá Urazem. Centenas de cientistas de diferentes nacionalidades participaram do estudo que coletou dados globais sobre anfíbios entre 2004 e 2022. O professor Felipe Toledo, biólogo da Unicamp, foi um dos especialistas que participou dessa pesquisa. Esse trabalho contou com a nossa experiência nos anfíbios brasileiros sobre as suas taxas de extinção, as ameaças e foi dessa maneira que a gente pôde contribuir com o estudo global e internacional. Os resultados apontaram que 160 espécies de anfíbios possivelmente já desapareceram do planeta, enquanto pouco mais de 40% estão sob risco de extinção. O estudo destaca ainda o crescente impacto das alterações climáticas como uma das principais causas do declínio de certas populações. Secas, furacões e enchentes provocam alterações na temperatura e na umidade dos habitats desses animais e comprometem a vida deles. Mas nem todas as notícias trazidas pelo relatório são ruins. Desde 1980, 63 espécies estudadas foram resgatadas da extinção devido aos trabalhos de conservação. De acordo com a líder do estudo, isso prova que esforços nesse sentido funcionam, e devem ser intensificados para mitigar e conter a diminuição no tamanho dessas populações. Vale lembrar que os anfíbios são fundamentais para a manutenção do equilíbrio ecológico e isso diz respeito a todos nós. Os anfíbios são muito importantes até mesmo para as pessoas, não só para o meio ambiente. No meio ambiente eles fazem parte de uma rede ecológica, são importantes para os seus predadores e para as suas presas, mas para o ser humano eles têm várias importâncias. Por exemplo, a produção de remédios depende dos compostos químicos da pele dos anfíbios. Os girinos se alimentam de algas nos corpos d'água e evitam a eutrofização dos ambientes. Eutrofização quer dizer, evitam que a água perca oxigênio, garantindo a saúde dos peixes, que também são recurso alimentar para os seres humanos. Eles se alimentam de insetos que são transmissores de doenças ou de pragas agrícolas. Então os anfíbios têm muitas importâncias que a gente não vai perceber no dia a dia, mas que nos afetam de uma maneira direta ou indiretamente. Prepare-se para ver um belíssimo eclipse solar que não será visível de novo, pelo menos até 2046. É o chamado anel de fogo, caracterizado pelo momento em que a lua fica na frente do sol, formando uma espécie de anel brilhante. Olha só a imagem, gente, que linda. Esse fenômeno cria um círculo de luz com escuridão no meio. A NASA diz que esse eclipse único será visível em todos os estados do país, inclusive no Alasca. A previsão é que ele comece logo após o meio-dia Easter Time no dia 14 de outubro e com apenas alguns minutos de duração. Por isso, é preciso ficar bem atento, gente. E lembre-se de não olhar para o sol mesmo durante esse fenômeno, porque pode causar danos à retina. Por isso, se você quer ver esse belo fenômeno da natureza, já é bom correr atrás de um óculos específico para o eclipse ou câmeras especiais e lentes telescópicas. Outra opção é assistir a transmissão ao vivo no site da NASA. Fica aí a dica, não esquece, é o próximo sábado, dia 14. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha no clima, ver como é que vai estar a previsão do tempo para amanhã. Vamos para o nosso mapa aqui. Olha, Boston, chuva, tempo ruim aí, mínima de 52, tempo também chuvoso em Nova Iorque, mínima de 50, máxima de 68. Continua chovendo em Norfolk, só em Atlanta aí, o sol entre nuvens, um tempo meio encoberto. Já na Flórida, chuva geral, gente, Jacksonville, Miami, Tampa, tem um pouquinho de sol ao longo do dia, mas é bastante chuva. New Orleans, sol entre nuvens, tempo encoberto. Houston, a mesma coisa, máxima de 77 nessa região. São Antônio, a gente tem sol entre nuvens também, mínima de 56, máxima de 77. Olha, o passo, a máxima não vai passar de 80 graus aí, o sol também, entre nuvens, tempo encoberto. Albuquerque, mínima de 53, máxima de 74. Phoenix, apesar do tempo encoberto, vai fazer bastante calor, máxima de 100 graus. Las Vegas, mínima de 67, máxima de 94. Já em São Francisco, o sol vai brilhar o dia inteiro, máxima de 83, mínima de 58. E olha, a gente encerra essa sexta-feira com um assunto pra lá de curioso e inspirador. Um casal resolveu curtir a aposentadoria de uma forma nada convencional. Em vez de investir em um asilo, eles resolveram usar o dinheiro viajando de cruzeiro, gente. A história, claro, viralizou na internet. Dá só uma olhada. Esses são Marty e Jazz Anson. Eles fizeram as contas e descobriram que o valor que gastariam com o asilo dava para ficar viajando de cruzeiro o ano todo. E ainda sobraria dinheiro. Os dois não tiveram dúvidas. Fizeram as malas e embarcaram nessa aventura em 2022, logo depois do relaxamento das restrições da Covid-19. E não pararam mais. Os aposentados estão na viagem número 51. Detalhe, todas consecutivas? Eles estão a bordo do Coral Princess há mais de 450 dias e não têm planos de desembarcar. A ideia é ficar viajando de navio por mais dois anos, dando a volta ao mundo. E depois, apenas trocar de embarcação e começar tudo de novo, sem a menor chance de enjoar. Tudo está sempre em movimento. Você senta no terraço, toma um copo de vinho e vê a paisagem mudando, explica a aposentada. O casal aconselha outros idosos a seguirem a receita, já que eles estão sempre conhecendo gente nova, possuem roupa e comida prontas, diversão e a cada dia estão visitando uma região diferente do mundo. Tá aí, fica a dica para quem está pensando em se aposentar. Bem bacana a ideia, viu? E olha, o Jornal Américas no Ar então termina aqui com essa matéria bem inspiradora. E a gente espera vocês novamente segunda-feira, sete e meia da noite, no feriado aí de Columbus Day. Boa noite, bom final de semana e você fica agora então com mais um capítulo da nona temporada da série Reis. Boa noite.